Aline, mais um projeto Arthur finalizado, mais uma edição finalizada, né? Sim, graças a Deus. Hoje estamos aqui para agradecer a todos aqueles que estão nos ajudando com suas doações. Fizemos as entregas hoje aqui nos setores, nos setores, nas nossas famílias carentes, que estão precisando da gente. E é isso aí, pessoal. Vamos continuar com essa ação, levando amor ao nosso próximo, que é o momento em que nós devemos ajudar o nosso próximo. Muito obrigada a todos que têm nos ajudado. E detalhe interessante que é tudo de protocolo de segurança, né? Durante essa pandemia, nós vamos mostrar aqui como é que é feito. Não é entregue para a pessoa diretamente. Tem um álcool em gel aqui, nós vamos mostrar aqui. Aline chega, coloca o álcool em gel aí. E acaba desinfectando a cesta básica e a pessoa depois vem e pega... Isso, depois a pessoa vem e pega a sua cesta higienizada, com um afastamento social. A gente está seguindo todas as regrinhas. Ok. E agora, qual é a próxima edição? A próxima edição será no mês que vem, no próximo dia 10. Porque antes a gente fazia todos os finais de semana, né? As entregas a gente arrecadava e entregava no final de semana. Mas por causa da pandemia, a gente está entregando uma vez por mês. A gente arrecada as doações e todo mês, início de mês, a gente faz as doações. Ok. Então, vamos lá.